Há muito tempo, no início da humanidade, um crime terrível abalou o mundo. Um irmão matou o outro por inveja e desobediência a Deus. Esse foi o primeiro assassinato da história. Esse foi o pecado de Caim. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. Os primeiros seres humanos criados por Deus. Ele era um lavrador da terra, enquanto seu irmão Abel era um pastor de ovelhas. Ambos ofereciam sacrifícios a Deus, mas somente os de Abel eram aceitos. Caim se sentiu rejeitado e tomado pelo ódio. Ele planejou uma armadilha para seu irmão. Caim convidou Abel para ir ao campo com ele. E lá ele o atacou com sua lança, ferindo-o mortalmente. Abel caiu no chão ensanguentado e Caim fugiu, deixando seu irmão morrer. Deus que tudo vê e tudo sabe, perguntou a Caim onde estava seu irmão. Caim, tentando se esconder de sua culpa, respondeu com uma pergunta. Acaso sou eu o responsável por meu irmão? Deus então revelou que sabia de seu crime e o amaldiçoou, dizendo que ele seria um fugitivo e um errante pela terra, e que a terra não produziria mais frutos para ele. Caim, temendo ser morto por vingança, implorou a Deus por misericórdia. Deus então colocou um sinal na testa de Caim, para que ninguém o matasse. Esse sinal era uma marca de proteção, mas também de punição. Era o sinal de Caim. Caim saiu da presença de Deus e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Lá ele construiu uma cidade e chamou-a de Enoque, em homenagem ao seu filho. Ele teve muitos descendentes, mas nenhum deles andou com Deus. Eles se tornaram violentos, corruptos e rebeldes. Eles foram os filhos de Caim. Mas há uma outra história sobre Caim que não está na Bíblia. Uma história que revela segredos místicos sobre a criação e o fim do mundo. Uma história que foi escrita por um dos descendentes de Caim, que também se chamava Enoque. Ele foi o sétimo depois de Caim, e ele teve uma experiência extraordinária. Ele foi arrebatado por Deus e levado ao céu, onde viu anjos, demônios, gigantes e profecias. Ele escreveu tudo o que viu e ouviu em um livro. Esse é o livro de Enoque. O que esse livro revela? Quais são os mistérios que ele esconde? Por que ele não foi incluído na Bíblia? Será que ele contém a verdade sobre o passado e o futuro da humanidade? Será que ele pode mudar a nossa visão sobre Deus, o bem e o mal? Será que ele pode nos preparar para o que está por vir? Descubra tudo isso e muito mais no nosso vídeo. Este é Caim, o primeiro assassino. Uma viagem fascinante pela história de Caim e pelo livro de Enoque. Um vídeo que vai desafiar as suas crenças e ampliar os seus horizontes. Um vídeo que você não pode perder. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Antes de entrarmos no livro de Enoque, vamos relembrar a história de Caim que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Ele era um lavrador da terra, enquanto seu irmão Abel era um pastor de ovelhas. Ambos ofereciam sacrifícios a Deus, mas somente os de Abel eram aceitos. Caim se sentiu rejeitado e tomado pelo ódio. Ele planejou uma armadilha para seu irmão. Caim convidou Abel para ir ao campo com ele, e lá ele o atacou com sua lança, ferindo-o mortalmente. Abel caiu no chão ensanguentado, e Caim fugiu, deixando seu irmão morrer. Deus, que tudo vê e tudo sabe, perguntou a Caim onde estava seu irmão. Caim, tentando se esconder de sua culpa, respondeu com uma pergunta. Acaso sou eu o responsável por meu irmão? Deus então revelou que sabia de seu crime, e o amaldiçoou, dizendo que ele seria um fugitivo e um errante pela terra, e que a terra não produziria mais frutos para ele. Caim, temendo ser morto por vingança, implorou a Deus por misericórdia. Deus então colocou um sinal na testa de Caim, para que ninguém o matasse. Esse sinal era uma marca de proteção, mas também de punição. Era o sinal de Caim. Essa é a história de Caim que está na Bíblia. Mas há uma outra história que não está na Bíblia. Uma história que revela segredos místicos sobre a criação e o fim do mundo. Uma história que foi escrita por um dos descendentes de Caim, que também se chamava Enoque. Ele foi o sétimo depois de Caim, e ele teve uma experiência extraordinária. Ele foi arrebatado por Deus e levado ao céu, onde viu anjos, demônios, gigantes e profecias. Ele escreveu tudo o que viu e ouviu em um livro. Esse é o livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos livros mais antigos e misteriosos da história. Ele foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Entre os séculos terceiro antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Ele é considerado um livro apócrifo, ou seja, um livro que não foi reconhecido como parte do cânone bíblico. Ele é composto por cinco partes que tratam de temas como a origem dos anjos caídos, a história dos nefilins, os filhos de Caim, as visões do céu e do inferno, o julgamento final e a vinda do Messias. Uma das partes mais impressionantes do livro de Enoque é a que conta a história dos anjos caídos, também chamados de vigilantes. Eles eram um grupo de duzentos anjos que desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. E aí Tchau, tchau.